RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver uma compreensão conceitual de fluxo em três dimensões. E, claro, para isso, vamos dizer que nós temos uma função ρ aqui, que é uma função de x, y e z, e ela nos dá a densidade de um fluido em qualquer ponto em três dimensões. Pode ser um gás, um fluido ou uma água, qualquer coisa, algum tipo de substância. Ou seja, esta função ρ dá a densidade de um fluido em qualquer ponto nessas três dimensões. E vamos dizer que nós temos aqui outra função vetorial, que eu vou chamar de v, de x, y, z, e que vai ter como resultado um vetor tridimensional. E digamos que este vetor v vai nos dar a velocidade deste mesmo gás, deste mesmo fluido. E digamos que temos outra função. E esta aqui, de certa forma, é até familiar, porque já falamos dela quando comentamos a respeito de integrais de linha. Ou seja, digamos que temos uma função f, que é igual ao produto de ρ por v. Ou seja, para cada x, y, z, essa função vai nos dar um vetor. E aí multiplicamos pelo resultado desta função, que é um escalar, isso no mesmo ponto. Então, a função f é ρ vezes v. Agora, sabendo disso, como podemos calcular a integral dupla desta superfície S do produto vetorial entre f e n? Onde n é o vetor unitário normal em cada ponto da superfície ds. Para entender isso, deixe-me colocar um plano aqui tridimensional. E aí eu coloco os eixos. Este aqui é o eixo x, este o y e este aqui o z. E eu posso colocar a superfície S aqui também, que vai ser algo mais ou menos assim. E o que queremos fazer nesta aula é mostrar que isto aqui é completamente análogo ao que fizemos no caso bidimensional. Ou seja, para calcular esta integral, podemos pensar de forma parecida com o que fazemos quando temos apenas duas dimensões. Temos um ds nesta superfície, que é uma pequena variação de área, que vai ser este ds. E, claro, você pode até escolher uma unidade de medida. Eu vou utilizar os metros quadrados, isso porque vai ficar mais fácil de compreender. O vetor normal vai apontar para fora, é perpendicular a este plano. E, claro, ele tem um comprimento igual a 1, ele é um vetor unitário. E a função f é definida ao longo deste espaço tridimensional. Ou seja, se você pegar um x, y, z qualquer, você vai conseguir descobrir a densidade, a velocidade, e isso vai te dar alguns vetores ao longo deste espaço, inclusive na superfície. Ou seja, pode ter um vetor f aqui, por exemplo. E o que isso nos diz? Simples, quando calculamos este produto aqui, nós vamos descobrir o quão junto eles estão. ou seja, como n é um vetor unitário e tem comprimento igual a 1, este produto vai nos dizer a magnitude de cada componente de f que vai na direção de n. Ou então, qual a magnitude da componente de f que é normal à superfície. Ou melhor, o quanto f é normal à superfície. E a componente de f que é normal à superfície seria algo mais ou menos assim. Então, este produto vai nos dar o comprimento deste vetor. Isso porque estamos multiplicando ele por um vetor unitário. O que eu estou querendo dizer é que este vetor n vai especificar apenas a direção. E a unidade f pode ser, por exemplo, a unidade da densidade, que é quilogramas por metro cúbico. Então, seria quilograma por metro cúbico da parte da densidade. E ainda temos que multiplicar pela velocidade, que vai ser metros por segundos. E ainda tem este metro ao quadrado aqui, que eu posso colocar um pouco mais abaixo. Então, multiplicamos ainda por este metro ao quadrado. E se realizarmos a multiplicação das unidades, note que temos este metro ao quadrado que multiplica este metro. E aí, vamos ficar com metro ao cubo. E também tem um metro ao cubo aqui dividindo. Então, podemos cancelar este metro ao cubo com este metro e este metro ao quadrado. E com isso, a unidade de medida deste produto vai ser quilograma por segundo. Foi por isso que eu falei que o ideal era pegar esta variação em metros quadrados, porque conseguimos simplificar aqui. E a maneira de pensar neste quilograma por segundo é que nos diz o quanto de massa, dada a densidade e a velocidade, vai diretamente para fora deste pequeno ds, ou seja, desta pequena variação de superfície. é o quanto de massa você está tirando por intervalo de tempo. E se somarmos todos estes pedaços pequenos de área, isso vai ser igual a esta integral dupla. Está dizendo o quanto de massa está passando através desta superfície em todo instante de tempo. É a mesma ideia de integrais de linha, né? Basicamente, eu estou somando as infinitas partes desta superfície. E quando fazemos isso, utilizamos integral. Isto aqui é o fluxo através de uma superfície bidimensional. Claro, se você achar que isto é muito abstrato, você pode pensar no vapor da água no seu banheiro, por exemplo. Tem várias partículas e que têm certa densidade em pontos distintos. E a superfície, você pode imaginar como a janela do seu banheiro. Esta janela é a superfície. E se ela estiver aberta, as coisas vão passar através dela, correto? F seria a densidade do vapor da água vezes a sua velocidade. E isso vai te dar a massa de vapor da água que está viajando através desta janela em qualquer instante de tempo. Outro exemplo prático é, imagine que você tenha uma piscina aqui, mais ou menos assim. E esta aqui é a superfície da água onde vemos. E esta piscina tem uma certa profundidade, correto? E digamos que nós conhecemos a densidade e a velocidade deste fluido em qualquer momento, em qualquer instante. Este produto da densidade vezes a velocidade é o que o f nos dá. E quando você calcula a integral, você está querendo saber o quanto de massa de fluido que passa por esta superfície em todo instante de tempo. Você pode até mudar esta superfície. Quem sabe você não coloque uma rede aqui e que, de certa forma, impeça o fluxo do fluido. Quando você for calcular esta integral, você vai obter a massa de fluido que passa por esta rede em qualquer instante de tempo. E eu espero que este conceito tenha ficado claro para você. Mais à frente, nós vamos aprender a como calcular esta integral. Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!